Salve rapaziada Só vi pimp teu sinfone com essa música me dá vergonha alheia de assistir Demorou meu bom Vou fazer a boa pra você então Ai caralho que doideira Tchau Ah que Ele veio pelo mato Caralho o bichão saiu ali da Sei lá da onde o bicho saiu Eu tô jogando bem de inverno e será ou eu tô jogando que nem uma mula E tá dando certo por sorte Pra mim aqui eu não tô fazendo nada demais Só fazendo uma cumba Pegando o Paranauê E o carinho deve tá em choque Não tá entendendo nada A gameplay aqui é de qualidade Já sou bem inverno praticamente Botando mato embaixo da torre Porra tô vivendo o jogo Como funciona essa passiva do inverno e vulgo maconha Ah maconha Fazer a macumba aqui já era Opa Tô quase virando bem Ih eu não sei O que é que eu dou shield aqui viado Nossa Caralho Rapaz é muita coisa pra fazer Tem que dar shield no clone Segurar o clone Atacar a redenção Ligar a solare Acertar o CC Fazer o matinho Dar shield de novo Dar uns auto ataque É embaçado jogar com isso hein pai Não tenho cérebro pra isso Meu negócio é só jogar de chá Que você aperta 3 botões Da EK nos caras Pelo amor de Deus Olha que bagulho hard É o cara vindo na maldade Eu gosto de assistir só quando o Pimp tá perdendo Porra valeu Ferrari Golden 2 Pelo Pelo Porra Bacana Fico feliz que você gosta De ver o Dano Rage Tem coisa mais satisfação Ah velho Eu laguei a palavra que eu ia falar Mano Que que eu ia falar agora Nossa Não tá nem saindo De tão ruim que ia ser O streamer acha bacana também Que o viewer curte Vendo ele Vai Margarida Sua puta Daisy Meu Deus Tô vivo Ah velho A Margarida não faz nada Amor Ah não tenho Cabeça pra jogar com isso Você era mais inteligente Nas antigas Eu era Tô regredindo Preciso voltar a estudar Jogar solão Não tá agregando nada Na minha vida Qual é essa? Vai senta a porrada Nos malucos Vai Ih fudeu Ah velho GGG Tô boco Passaram o carreto Está guardado Ai carai Ih fudeu Aí beitado Mecânica Olha o combo Do sacolônio Como ele vai Bota a Margarida Que da hora Mano Inverno é muito broken Velho Porque eu não tenho Coeficiente de inteligência Suficiente Pra jogar com isso aqui Deixa ele morrer Pra lagar Mota ser trouxa Ah mentira Eu não consigo fazer isso Com ele É meu amiguinho É aquele Mastery ADC Ah é o meta É o meta né rapaziada É o meta aí Do patch 7.5 7.15 Não sei qual que é o patch É o meta Está valendo Comece o jogo Aqui em campo Samuel Rift De um lado Temos o Pimenta Jogando de chaco E do outro O Heaven Hell Jogando direitinho A tendência Pra esse sábado O tempo ainda fica instável Na região sul Mas com muitas aberturas De sol Vai ser um jogo Bem disputado A gente tem um Mastery ADC Vai escalar legal No late game Mid late game Dele vai ser sensacional Esse vai ser aquele Típico jogo Que se meu Mastery Morrer uma vez No bot Eu já vou tiltar Eu acho Pimenta Por que você Startou aí Vou pegar nível 4 rápido Olha lá Mastery ADC Rapaziada Nossa Errou Que ridículo Hein Lulu A Lulu fez o mais difícil Ali no bot Cara Acredito que o bot Dele deve ter gasto tudo Boa lane Pra acampar Espero que ele não Pra nível 4 Que maluco ruim Tá suave Vitinho Ruiz Meu Deus Ah tem um E5 Bot Não posso dar chase Nisso Mano Whataf Gente Eu tô no 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 Deu um Na M25 Velho Esse cara ruim Aqui eu não sei explicar Porque eles são O pessoal que tá chegando Vai falar Porra Tá ganhando de bronze Pipi Pimenta Vai tomar no cu Caralho Acho que é o primeiro game De todo mundo aqui Tava todo mundo vendo CBLOL Os cara Pô bora daqui Não não Os cara tão Porra Controlando muito Mas a playlist Tá pesada A música aí Tá da hora Se não me engano O lobo do Leicinho Tá up Ih trolei Ah velho Eu fui falar que o cara era ruim Eu vou morrer pro cara Velho Karma quer dizer Eu faço uma ação E essa ação Ela vai trazer um resultado Ah Eu errei o Smite Eu ia pra nível 6 E mata ele Ah ele já tava vindo Eu tive que correr pra trás E a Riven ia me fechar Mas teria a DC também Tá 1 barra 3 É que é mais late game O Master e a DC Rapaziada Demora pra escalar um pouquinho É É Mas eu tenho fé Que o Master e a DC Vai encaixar daqui a pouquinho Ele tá formando bem Eu acho que late game Ele vai conseguir impor O ritmo de jogo aí Acho que nos playoffs Do CBLOL Também deve aparecer Então fica de olho aí Rapaziada É tendência aí Pro Pro pet Qual que é o pet Qual que é o pet Que a gente tá Não sei qual que é o pet 7.5 É tendência Tem aparecido bastante aqui no bronze O Master e a DC Ele demora um pouquinho mesmo Pra upar Não é É super normal Já ter cara nível 7 Ele tá nível 4 É uma característica Característica muito forte Os caras pensam que tá fraco Que não vai dar problema E aí que ele aparece no late game Entendeu No caso Contra essa Vayne aqui Ele vai pôr ela no chinelo Porque Pelo amor de Deus Podem ver que o A pressão de lane É uma coisa de outro mundo Né velho E o forte não é um farm O farm Pô não precisa O farm é super normal O ADC Ficar equiparado com o jungle É tipo um elemento surpresa Entendeu Mastery já escreveu aqui no chat Tô rico Vou pegar algo na base E aí É agora que começa o jogo É só não dar Não tiltar Jogar o jogo na humilha Tá ligado Resultado já tá garantido Já Aqui no No bronze é pique ou bamba Mastery Sai Sai Tá louco Meu Deus Vai se ele pega isso Eu tiltava Mastery 2 de farm Aquele famoso 10 de farm Por minuto Aquele farm perfeito 10 de farm a cada 10 minutos 100 de farm a cada minuto 10 minutos Por wave Maravilha Fechar essa BF aqui De primeiro item Que a situação Não vai ser nada legal Aqui pelo bot Ó O bom do Mastery ADC Também é isso O clear wave Que ele tem na jungle O cara consegue farmar na lane Subir e farmar As pro jungle Ou seja Além dele fuder A sua lane Ele fode a dele É dois coelhos Numa cajada da só Entendeu O caso seria Fuder duas lanes Com um pique bosta só Ó O Mastery já fez o bait Jogou bem Mastery Jogou bem Ah morri Mas o que eu fiz O que eu fiz pra Essa Riven aí foi longe Foi buscar lá no Jogo bom O jogo bom é assim mesmo Rapaziada É com emoção Vocês já podem ver Que o Mastery Ele tá ciente do meta Já partiu Pra uma ninja tab Esse meta Da letalidade É muito importante Fazer um ninja tab O cara tá ligado Já meteu a ninja tab Ali no primeiro item O cara pelo menos Lê o patch notes A situação ali Eu já vi que vai ficar feia Os caras Tô na Globo Morri Vai Junior Mata ela Junior É fudeu Ah gente Tio T Já vi a gente Entrando lá No mid game Aí eu acredito Que o macro game Do Mastery Vai ser superior Que dos caras Olha ele tá focando O objetivo Quebrando a torre Ultou Ultou também Rodou todo mundo Você pode ver O micro game Aqui dele Bem avançado Noção de campeão Aí outplay De maravilha Por Sabe o que é o pior de tudo Que a gente vai ganhar Esse jogo ainda Eu tenho certeza Que a gente vai ganhar Isso aqui Eu não sei como A gente vai ganhar Olha lá Eu quero ver esse 1v1 Aqui no top Olha o Mastery Chamou pra Eita meu brother Tá chamando pra treta Olha só Meu Deus Fazendo a diferença Aí no No League of Legends Nossa tem uma área Vindo aqui Maravilha Ah mano Aquele pimpimento Assim deu a vocês Os caras veem Que eu não tô Pra brincadeira Fudeu Ah velho Essa Riven aí Tá de hack Esse cara Tô muito afim De meter o louco Nesse Baron Que vai nascer Mas não vai dar Eu acho que os caras Tão ouvindo Isso Vai reto Pode ir Vai embora Vai embora Segue Continua Primeira direita Barão Pelo amor de Jeová Jesus Cristo Alá Buda Sei lá Vamos Boa time Bela rotação Vai Mastery Usa sua ninja tab Aí pro Pro bem comum Bagãozinho aqui de terra Vai salvar um pouco Velho Ah O Moffitão parou O Baron Vamos comer frutinha Faz essa merda Velho Ah cara Foda-se O Avenger pegou Ah ele deu uma risadinha E falou Já já Eu volto pro jogo A Riven me anulou O cara quando ele é main Ele sabe o campeão Ele conhece o campeão Ele sabe a hora que ele vai dar O come back Olha ele falou que late game É dele Então Confio no menino Se ganhar essa Eu falo pra guria Que eu gosto Que quero ficar com ela Pode printar E pá Aí tá safe Tá fudido meu brother Vai ter que entrar no TS E se declarar agora Que eu vou ganhar essa porra Eu não vou perder não Opa, errou Mano, alguém vai pra Veio TED O Moffitão apertar R ali em alguém A gente ganha o jogo O Moffitão apertar R ali em alguém A gente ganha o jogo Aí o maluco vai se declarar aí na stream Rapaziada Bacana, ganhamos o jogo Maravilha Bacana, ganhamos o jogo Agora eu vou ficar só enchendo o saco aqui no bot Que eu tô bem fraco Eu quero Eu quero ter lá o Mastery na fight Quero ver como ele se posiciona Acho que deve aparecer já já no CBLOL Sem querer zoar Sem zoar, sem zoar mesmo Ainda mais que esse Ninja Tab de primeiro item Eu acho que deve ficar bem broken Ah, mataram o Juninho Beleza GG Bom jogo Um, dois, dois, dois Tchau.